A gente convidou a tenente-coronel Neila de Castro, que é comandante da patrulha Maria da Penha. Ela vai conversar agora com o repórter Douglas Fernandes. Douglas, pode conduzir daí. Daqui a pouco também eu te acompanho nessa. Inclusive, Silvia, o batalhão Maria da Penha descobriu que o crime foi premeditado, porque o Adailton já tinha, inclusive, comprado uma passagem para a cidade de Minasul para depois ele se esconder, depois que cometesse esse crime. Como você disse, a coronel Neila está aqui com a gente e vai explicar para a gente como vocês conseguiram prender esse rapaz, esse homem, agora na madrugada de hoje, porque foi um trabalho bem astuto do batalhão Maria da Penha, né? Boa noite. Boa noite, Douglas. Boa noite a todos os nossos ouvintes. Boa noite, Silvia. Então, foi o seguinte. Esse indivíduo, ele já havia feito tudo isso que foi mostrado aí anteriormente, derrubado, invadido a casa dela e feito ameaças e tudo mais. Aí, quando foi no sábado, dia 26, ele foi até o shopping onde a moça trabalhava e efetuou essa facada nela, pelas costas, perto da medula, quase que a deixou tetraplégica. E aí, ele fugiu, simplesmente sem localização. Aí, a nossa equipe foi fazer o nosso trabalho, que é o de quê? De acompanhar essa vítima, de saber dessa vítima o que aconteceu de fato e o porquê. E com a conversa e toda aquela presteza e tudo das equipes do batalhão Maria da Penha, nós conseguimos informações a respeito do possível paradeiro do Adailton. E aí, com essas informações, nós repassamos para as equipes de Rotam. E aí, foi-se feito também um trabalho de interação com o pessoal de Minasul, que é o terceiro batalhão de polícia lá. E eles, o GPT, foi fazer o patrulhamento no intuito de localizar esse indivíduo. Agora, preste atenção nessa informação. Mesmo diante da gravidade do crime, ele foi preso onde? Em Minasul, fazendo o quê? Ele estava curtindo o carnaval na Praia do Sol, lá em Minasul, como se nada tivesse acontecido. E os nossos policiais foram, assim, astutos mesmo em perceber que ele estava ali e, assim, as características do indivíduo, ele estava até de boné, mas as equipes do GPT conseguiram identificá-lo e prendê-lo junto com várias pessoas que estavam no ponto turístico da cidade, se divertindo. Geralmente, esses covates, essas pessoas que cometem esse tipo de crime, sempre têm ali uma justificativa para o que aconteceu. Ele falou o quê para os policiais? Douglas, ele usou a mesma, praticamente a mesma desculpa que todos usam, né? Ah, eu não aceitava ter sido abandonado ou largado, ou que a companheira não quisesse ele mais. Coronel? Oi? Tudo bem com você, meu amor? Tudo bem. Eu respeito, senhora, tão jovem assim, trato como você, apesar da patente alta. Ah, joia. Coronel, aonde a senhora acha que nós perdemos essa guerra? Eu falo isso porque, por mais que o empenho é absurdo, assim, no fator positivo, por parte de todo o policiamento, por parte de autoridades no Brasil, por parte de leis, aonde nós perdemos essa guerra? Silvia, nós perdemos essa guerra no aspecto de que as mulheres têm medo, muito medo ainda, de denunciar. Porque é através da denúncia que nós conseguimos chegar a esses agressores antes que o pior aconteça. Então, assim, a demora na denúncia, ou muitas vezes a não denúncia, é o que nos faz perder essa guerra por muitas vezes. Mas a senhora não acredita, por exemplo, que por mais que haja denúncia, porque eu sei que as denúncias aumentaram, né, as pessoas mostram mais, hoje em dia, vídeos, o celular hoje é um verdadeiro, assim, advogado de defesa dessas mulheres no judiciário. O que que falta no que diz respeito a esses homens continuarem presos? Eu sei que a senhora, enquanto uma oficial, não pode fazer uma crítica dura em relação a uma lei, mas aonde está essa falha? Porque esses homens não ficam presos, a não ser que matem, de fato. É, Silvia, nós temos a questão da legislação que ela autoriza que esses indivíduos aí, esses agressores, fiquem pouco tempo presos, porque eles podem sair mediante fiança quando é só agressão. Porém, quando há o descumprimento da medida protetiva, é só o juiz para libertá-los. Então, assim, muitas vezes a lei, ela contribui para que esses indivíduos saiam com mais facilidade. E outra coisa, Silvia, não é para falar assim, ah, é o delegado ou é o judiciário, não, a própria lei autoriza isso. Então, assim, o problema está na lei? Não, não é que o problema esteja na lei, mas nas brechas que a lei abre. É muito, muito recurso, né? É muita coisa que deixa ali o camarada. O Tayroni comentando comigo, enquanto a senhora respondia, sobre o número enorme de denúncias que a gente recebe, via WhatsApp 8222-0032, de mulheres que são casadas, nesse caso, já é um casamento sólido, com filhos e tudo, que essas mulheres têm o desejo de sair de casa, mas não sabem por onde começar. Teria uma resposta a essas vítimas? Não tem nenhum abrigo adequado, né, Coronel? Nós temos a rede de proteção e enfrentamento para as mulheres que são vítimas de violência doméstica e familiar, que elas fazem esse acompanhamento e são direcionadas a abrigo, sim. Porém, igual eu já estava falando antes, Silvia, quando chega ao ponto máximo da violência, que geralmente é a violência sexual ou a violência física, que essas mulheres vão denunciar, eles não têm outras acusações anteriores e aí ele fica como? Como réu primário, não, isso foi a primeira vez que aconteceu, mesmo tendo cometido várias outras agressões. Então, as mulheres têm com quem contar, sim, com essa rede de proteção que conta conosco, o Batalhão Maria da Penha, a Polícia Civil, através das DEANs, a Guarda Municipal também faz um trabalho brilhante nesse acompanhamento dessas medidas protetivas, temos o Judiciário, o Ministério Público, o Núcleo de Defesa da Mulher, então temos vários órgãos que assessoram nesse aspecto aí de acompanhar essas mulheres e acolhê-las. Coronel, apenas em Goiânia e Aparecida de Goiânia, se eu não me engano, são milhares de medidas protetivas que já foram expedidas pela Justiça, mas a gente sabe que é humanamente impossível para a Justiça e para a Polícia monitorar todos esses agressores. Não seria a hora de usar a tornozeleira eletrônica para facilitar, inclusive, o trabalho da Polícia e também para poder, um possível alerta, orientar essas mulheres para que saiam de casa, se afastem porque a agressão está chegando? Douglas, nós temos dentro de várias medidas protetivas essa de colocação da tornozeleira eletrônica, mas não são todos os casos, são aqueles casos mais graves e que mostram maior periculosidade com relação ao agressor, mas é uma forma da gente evitar que essas medidas sejam descumpridas. Então, assim, é a solução? Não, mas ajuda. É bom a gente frisar que a medida protetiva, quando ela não é cumprida, não há fiança, né? Não há fiança, exceto pelo juiz. O juiz pode arbitrar fiança no descumprimento de medida protetiva, mas o delegado não pode. É, esperança, né, gente? Esperança. É a última que morre. Não é o caso daqui a pouco, viu, que eu vou mostrar uma menina de 23 anos, por mais que ela foi morta nos Estados Unidos, mas é uma goiana e quer queira quer não, a gente acredita até que ela vai ser enterrada aqui e tomara que não aconteça com mais ninguém da família dela. Obrigada, coronel, pela sua participação. Eu posso só frisar uma coisa, Silvio? Por favor, meu amor, por favor. Nós temos uma informação, assim, que ela é bastante importante com relação à eficácia da lei, que é que nós, do Batalhão Maria da Penha, desde o início da nossa existência, em 2016, oficialmente, nós não temos registro de nenhum feminicídio de mulheres que são assistidas por nós, no Estado todo. Maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso mesmo. É uma notícia maravilhosa para todos nós. Obrigada pela sua participação. Eu que agradeço. Douglas Fernandes, obrigada também, meu amor. Você que é um excelente marido, né, sempre cuidou muito bem da sua esposa. Já, já eu volto com você, inclusive para falar sobre a nossa goiana, que perdeu a vida de uma forma muito brutal. Então, vamos lá.